Olá pessoal, é o Márcio Monteiro do Início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica do universo decor, mercado imobiliário e muita variedade. Tá interessado? Confere aí! Conheça o estilo com faz chique na decoração. Sabe dos seus direitos sobre falta de água e luz. Veja os municípios e bairros mais valorizados no Espírito Santo. E confira um lindo projeto decorado. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT, para todo o estado. E já inicia o programa de hoje falando de um estilo que tem crescido muito nas decorações residenciais, em alguns momentos sendo utilizado até mesmo na moda. Você já ouviu falar da expressão confai-chique? E agora comigo é a design interior, Silene Reco. Vocês lembram que na última participação dela, ela nos falou sobre a diferença de casa e lar, e dentro dessa matéria ela falou sobre diversos estilos, e um deles foi o confai-chique, e eu fiquei já curioso. Explica pra gente o que significa. Então, Márcio, é uma tendência, né? A gente está explorando o lado confortável de tudo, na nossa forma de vestir, tanto na moda quanto na casa. Então, trazer mesmo essa coisa do conforto, do aconchego, né? Uma casa com identidade. E o confai-chique, além desse lado acolhedor, a gente inclui elementos como peças de design, a arte, a automação. Que coisa mais confortável, Márcio, do que você, com o seu celular, você acessar a televisão, todos os elétrons da casa, né? Preparar um almoço, você programar isso. Então, isso tem muito a ver com o que a gente tem mais feito nesses últimos tempos pós-pandemia, né? Então, o que vem pra 2022? É trazer mesmo esse lado confortável, onde a gente vai estar trabalhando elementos da natureza, envolve iluminação natural, envolve uma paleta de cores mais calma, mais tranquila. Então, aquilo que traz uma paz. Sabe aquela cara de spa, né? Então, é você trazer isso pra dentro da casa. Vem cá, mas isso não pode ser confundido com um luxo? Não, Márcio, é diferente. Quando a gente fala de conforto, a gente tá trabalhando o lado conforto visual, a gente tá trabalhando a nossa personalidade, aquilo que nos acolhe, né? Então, são elementos que você agrega na casa que te deixa mais tranquilo, mais com sensação de bem-estar. Então, é diferente. E quando a gente fala de confai, né? A gente fala de acolhimento. Então, não necessariamente precisa ter luxo e precisa ter conforto. Você tem que pertencer àquele espaço, né? Então, você tem que ter uma identidade. São peças que te acolhem. A gente vai trabalhar com texturas, elementos, iluminação natural. Então, isso não necessariamente precisa do luxo. Agora, quando a gente fala de confai e chique, aí a gente agrega um pouquinho mais de luxo. Porque a gente traz a obra de arte, a gente traz automação, elementos como dourado, né? Que tá super em alta. Então, traz um pouco do clássico. Ele mescla com o contemporâneo. Mas o importante é que seja um local de acolhimento e bem-estar. E além do confai, também existem outros estilos, né? Os mais usuais. Fala um pouquinho de cada um deles. Então, existem os estilos que estão super em alta agora. Aqui é o japandi, o confai, como eu falei. O borro chique. Nossa, as pessoas estão amando o borro chique. Porque ele não tem reserva. Vocês jogam mantas, texturas, cores. Então, as pessoas criam identidade. Então, ele não tem limite pra criação. Você pode colocar. Existe o urban jungle. Existe o japandi. Existe o minimalismo. Existem outros estilos, que são os clássicos. Na realidade também, Márcio, Uns são estilos, né? E outros são tendências. São umas vertentes. Eles acontecem momentaneamente. Então, o que está agora em alta é o confai, é o japandi, é o borro chique, é o urban jungle. Então, esses estão... O minimalismo. Então, esses é o que todo mundo está falando. É o que todo mundo está querendo abordar dentro de casa. Agora, existem os outros, né? Que são os clássicos, né? São os antigos que a gente fala, né? Então, essas são só uma vertente dos outros estilos, né? Que é o contemporâneo, o clean, o moderno, o retrô. Então, são vários outros. Então, não existe desculpa pro pessoal de casa pra deixar a sua casa confortável. Não existe desculpa. Mas o importante é não ter um estilo só. É não querer ter o estilo porque você achou bonito. Você tem que criar uma identidade e saber qual é o seu estilo. Até mais, um blend de todos eles deixa uma casa um charme. Você de casa, por acaso, já passou algum constrangimento por falta de água ou luz na sua residência? Você sabia que você tem direitos assegurados sobre isso? E pra esclarecer todos os seus direitos como consumidor, convidei o advogado especializado em direito do consumidor Samuel Goubo. Fala pra gente quais são os direitos que o pessoal de casa tem assegurado pela justiça. Muito importante isso, Márcio. Porque o fornecimento de água, tanto o fornecimento de energia elétrica, são atividades essenciais que o poder público tem que oferecer. Esse serviço tem que ser fornecido de uma forma contínua, ininterrúpida, não pode ser parado porque são atividades essenciais. Inclusive, na própria lei de greve, mostra que esses serviços não podem haver a interrupção dele. Doutor, pois é. No Brasil, nós temos várias épocas festivas, no meio do ano, no final do ano, e uma data que é praticamente quase praste. A falta de água e luz é o carnaval. E diversas pessoas sempre relatando que teve problemas, inclusive não só a falta de água, também como falta de luz. E às vezes até aqueles piques de luz que acabam queimando algum aparelho eletrodoméstico. O pessoal de casa que se sente lesado, como eles devem proceder para que eles se sintam assegurados? Muito importante isso, Márcio. Por quê? Você aí de casa, que está sofrendo ali com um dia, dois dias, cinco dias, dez dias sem água ou sem luz, e você teve algum prejuízo, seja financeiro, seja moral, porque ficou sem conseguir lavar a louça, sem conseguir dar descarga, sem conseguir lavar a roupa e até tomar banho. Você tem o direito de entrar com uma ação indenizatória contra as condicionais, tanto de energia elétrica quanto a condicionais de fornecimento de água para reaver esse prejuízo que você teve. Inclusive, já adentrando nesse assunto, é muito importante você ter provas robustas para poder fundamentar a sua ação, seja por fotos, vídeos, testemunhas e muitos mais. Doutor, então vamos ver se eu entendi, né? Por exemplo, na minha casa, exatamente agora faltou água ou faltou luz, ou até as duas coisas. Em quanto tempo que a justiça me assegura no direito do consumidor? Ah, isso é importante, Márcio. Por quê? Ah, o direito, ele é imediato. Seja você faltou água, faltou luz ou até queimou um aparelho seu por conta dessa falta de luz, teve um prejuízo de 5 minutos, 10 minutos, você já pode entrar com a ação. Inclusive, se você faltou água 1 dia, 2 dias, 10 dias, você teve um prejuízo maior, então você consegue até provar melhor para você poder ingressar com uma ação. E lembrando que, como isso é um defeito, o Código de Defesa do Consumidor trata do defeito, você tem até 5 anos para poder ingressar com a ação. Seja você procurar um advogado, um defensor público, você ir até o judiciário e poder entrar com uma ação nesse aspecto. Mas lembrando que é muito importante você ter muitas provas sobre isso. E quais são essas provas, doutor? Ah, essas provas você pode ser adquirido facilmente. seja por um vídeo, seja uma foto, uma testemunha, um vizinho que esteja ali com você. E realmente, quando você for fazer um vídeo, você pode pegar o celular e tentar abrir a torneira, olhar o registro, abrir o registro, tentando não dar descarga. Então, realmente ligar uma mangueira para mostrar a falta d'água ou até filmar que você está com a mão no interruptor e não está saindo luz. Doutor, vamos imaginar até aquela pessoa que está passando por esse constrangimento e esse prejuízo, né? Só que ele também não tem a condição de contratar um advogado. Qual seria a solução dele? Ah, legal isso também, Márcio. Então, pessoal de casa, vocês que realmente não dispõem muito de recursos financeiros, vocês podem procurar tanto a defensoria pública quanto também uma advocacia particular. Só que existem também os contratos chamados contratos de êxito, quando o advogado recebe um percentual do êxito ao final da ação que é permitido. Então, tanto a defensoria pública, tanto também até o Ministério Público entrar com uma denúncia com você ou um advogado particular pode te ajudar a recorrer aos seus direitos. Está vendo aí, gente, que matéria interessante? Eu acredito que todos nós, pelo menos uma vez na vida, infelizmente já passamos por constrangimentos parecidos como esse, né? Mas agora, você muito bem informado, é você não perder tempo em buscar os seus direitos e assegurar na justiça. Muito obrigado, advogado e também especializado no Código Consumidor, Samuel Gobo. E te aguardo aqui, Samuel, trazendo assuntos tão polêmicos como esse, hein? E mudando de assunto, vocês viram aqui também no programa Imóveis em Foco e também no Jornal da Tribuna, uma matéria muito legal que fizemos, falando sobre o crescimento imobiliário em todo o Brasil, deixando Vila Velha em quarto lugar, Vitória em quinto lugar e Serra em décimo terceiro lugar. Só que agora iremos falar sobre os municípios e bairros que mais têm crescido na questão de imobiliário aqui em todo o estado. Confere aí. E agora para você que está em casa querendo saber quais são os municípios e bairros que têm a maior valorização em todo o estado de Espírito Santo, convidei o corretor de imóveis, Juliano Garcena. Juliano, fala para a gente quais são os bairros mais procurados. Obrigado pelo convite, Márcio. Nosso Espírito Santo é muito abençoado, né? Nós temos aqui o município de Vila Velha que na recente pesquisa, que todos tomaram conhecimento, ficou em quarto lugar com maior valorização. Logo em seguida, nossa capital, Vitória, ficou em quinto lugar. Então, entre 5.570 cidades, o nosso Espírito Santo está lá na frente da valorização dos imóveis residenciais. Vila Velha, Márcio, tem 36 quilômetros de praia, de litoral. Então, começando na Praia da Costa, que é um bairro que já não tem terrenos assim para construir, são poucos os terrenos na Praia da Costa, e isso acaba gerando uma valorização muito grande nos imóveis, principalmente nos imóveis de frente para o mar. Tem a parte da Praia das Castanheiras, os Parques das Castanheiras ali dentro da Praia da Costa, que tem uma grande valorização pelos imóveis de alto padrão que tem ali naquele local, e também não pode mais construir ali dentro do Parque das Castanheiras. Isso gerou uma valorização muito grande nos últimos três anos. E a Praia de Itapuã, ao lado da Praia da Costa, vem seguindo essa valorização que vem da Praia da Costa. Ao lado de Itapuã, já tem o boom imobiliário, que é a Praia de Itaparica, onde hoje concentra a maior parte dos lançamentos das obras em Vila Velha, inclusive não só de Vila Velha, mas em todo o Espírito Santo, a Praia de Itaparica hoje é o bairro que mais vende-se imóvel em todo o Espírito Santo. Ao lado da Praia de Itaparica, nós temos o Jockey de Itaparica, que é uma região de grande especulação imobiliária, de um grande crescimento, até pelo excesso de terrenos que nós temos ali naquela região. Temos um banco de investimentos imobiliários que fez uma grande obra ali, nós temos um resort residencial também sendo construído ali, e ali nós temos um shopping, nós temos faculdade. Então, é uma região de grande crescimento em Vila Velha. Não só em Vila Velha, mas com todo o Espírito Santo, vai ser uma menina dos olhos daquela região. Em Vitória, que ficou em quinto lugar de valorização no mercado, Vitória tem uma grande vantagem. Ela tem um aeroporto internacional, ela tem portos, ela tem pontos turísticos. Então, Vitória, apesar da falta de terrenos, a valorização dela tem sido absurda, por ser uma capital, por ter tudo perto. Alguns bairros têm se destacado no crescimento imobiliário, que seria Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia, Enseada do Soar e Bento Ferreira, que são os bairros com grande crescimento imobiliário e valorização no momento. Em 13º lugar no ranking nacional está a cidade de Serra, que tem um grande potencial, muitas indústrias, e hoje tem sido construído muitos condomínios fechados ali na cidade de Serra. E a cidade de Serra hoje, ela domina a parte de imóveis residenciais mais populares também no estado do Espírito Santo. E dentro da Serra, nós temos o bairro chamado Laranjeiras, que desponta pelo grande comércio, pela facilidade do dia a dia, da moradia, e tem tido um crescimento representativo dentro do município de Serra. Juliana, então agora você falou pra gente das cidades da Grande Vitória, que teve essa pontuação a nível nacional. Mas todos nós sabemos que existe outra cidade em todo o estado do Espírito Santo. Quais são as outras que se destacam? Vamos lá, nós temos a cidade de Guarapari, que é conhecida também nacionalmente, é uma cidade turística, de praias maravilhosas, e que nós tivemos condomínios lá que foram vendidos praticamente em 24 horas. Condomínio de alto padrão, construído por uma empresa a nível nacional. Inclusive, Márcio, esses condomínios estão sendo construídos ali naquela região maravilhosa, que são as três praias. Mas nós temos ali vários outros bairros também que despontam no mercado imobiliário, como Praia do Morro, como Nova Guarapari, até mesmo Meaípe, que tem tido um grande crescimento imobiliário. Nós temos aquela região sul, Cachoeiro de Itapemirim, que é uma região que sedia a Feira do Mármore e Granito, uma região muito forte industrialmente dessa área, nesse setor. E exatamente por isso puxa essa parte residencial. Existe uma grande projeção de crescimento pra essa região. Já que nós falamos do sul, vamos pro norte. Vamos falar de Linhares, de São Mateus, que é uma região de grande crescimento industrial. E por isso, muitas pessoas estão saindo de outros municípios e vindo até de outros estados pra morar nessa região. Lá em Linhares, hoje, nós temos construtoras que só construíam em Vitória, Vila Velha, e estão construindo hoje em Linhares. Então, Linhares está em grande crescimento nessa parte de residencial também. Não só industrial, que já é uma grande potência, mas agora puxando também pra área residencial. Olha, falamos da grande Vitória, falamos do sul e do norte do estado. Não poderíamos deixar de falar das Montanhas Capixabas. Fala pra gente qual é que destaca. Nas Montanhas Capixabas, nós temos a Menina dos Olhos, que é a Pedra Azul. A Pedra Azul, hoje, ela tem o terceiro melhor clima do mundo, conforme a ONU. Então, é todo um atrativo. São restaurantes renomados, são grandes hotéis, grandes pousadas, uma estrutura turística muito grande. E lá em Pedra Azul, hoje, nós temos grandes condomínios, condomínio de alto padrão, que hoje as pessoas optaram por ter uma segunda moradia. Então, muitas pessoas de Vitória, Vila Velha, Serra, optaram por comprar um terreno, uma casa nessa região de montanhas. Principalmente do período da pandemia, pra cá, isso tem crescido absurdamente. De clima bom, a gente não pode deixar de falar também da cidade de Santa Tereza, né? Aquele clima gostoso, aconchegante, que, na verdade, aparenta muito com Domingos Martins, com Pedra Azul, todos se parecem muito, né? Então, tem uma projeção de crescimento muito grande em condomínios e terrenos, em chacras, também nessa região de Santa Tereza. Olha, eu como capixaba, nascido e criado aqui, eu fico feliz em ver que o Espírito Santo está sendo visto em todo o Brasil. Mas me explica uma coisa, Juliano, por que agora é o momento do Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele tem uma grande vantagem. Vamos falar aqui da grande Vitória. Tudo é próximo. O aeroporto internacional é próximo. Nós temos os portos, nós temos as montanhas, nós temos a região de praia maravilhosa. É tudo muito próximo. Então, isso traz qualidade de vida, né? E outro detalhe muito importante é a questão do preço dos imóveis em alguns lugares, em algumas cidades do Brasil. Uma pessoa hoje, em certo local do Rio de Janeiro, ele vai vender um imóvel de dois quartos com 60 metros e com o mesmo dinheiro ele vai chegar aqui e vai comprar um três quartos, quatro quartos grande, com mais de 100 metros, imóvel novo, com lazer completo, às vezes até mais barato do que esse imóvel que ele vendeu lá. Um belíssimo projeto decorado. Confira aí. E agora comigo o arquiteto e também design interiores, Matheus Carvalho, que vai estar nos mostrando um apartamento compacto com soluções de apartamento amplo, né? Sim, sim, Marco. Começando aqui pela sala, a gente fez uma integração com a varanda. O briefing tratava de um casal jovem que gostava, gosta de receber convidados aqui. Então a gente optou por essa questão da amplitude mesmo. Se tratava de um apartamento compacto, porém ser dois quartos. Então a gente trabalhou com toda essa integração, integrando também a cozinha. E também como tem essa questão de receber vários convidados, amigos, a gente também não podia deixar de pensar nessa questão do bem-estar dos convidados. Então a gente projetou essa ilha com uma champanheira, ela tem todo um sistema de escoamento de gelo. Então a pessoa coloca o gelo ali, o gelo derrete, você consegue ir acrescentando o gelo e ele tem todo o sistema de escoamento. A gente se integrou juntamente com a sala e a varanda também, essa parte aqui da ilha. E o bacana é que você realmente preparou um projeto para receber, né? Por exemplo, onde estaria hoje essa ilha era para talvez estar uma mesa de jantar e aqui você trouxe algo mais sofisticado até mesmo para receber os convidados. Sim, sim. Dando um toque de modernidade, até por ser um casal jovem, a gente optou por não ter a mesa de jantar. Na verdade, a mesa de jantar é integrada aqui com a ilha, uma mesa para quatro lugares, só a gente podia ter uma mesa maior de seis lugares. Porém, a gente optou por ter uma mesa com quatro lugares e ter a ilha com a champanheira, essa questão mais elevada para dar esse aspecto de bar, trazendo as pedras translúcidas também para dar um pouco de modernidade ao ambiente. E aqui você praticamente brincou na questão do espelho, né? Por ser um apartamento mais compacto, você acabou trazendo essa solução. É, sim, o espelho foi um truque, né? Juntamente com o branco, para dar essa questão da amplitude mesmo. A gente utilizou ele em duas paredes, em uma parede tomando quase ela toda, junto com o painel ripado. E já na outra a gente já fez uma brincadeira ali com os espelhos mais recortados, bisotados. E aqui na sala, você brincou com a questão da pedra, trazendo um design, um desenho na parede e também com jardim verticais, né? Sim, sim. Como eu te falei, a gente queria remeter essa questão, a gente quis remeter essa questão da modernidade, porém sem perder o natural. Então, a gente utilizou as pedras naturais, né? Tanto a translúcida, quanto as pedras no painel também da TV e acarretando mais a questão da naturalidade, a gente também usou um jardim vertical. E essa madeira veio também para pontuar e trazer um calor para o ambiente, né? Isso aí, justamente. A madeira também, ela veio para quebrar um pouco dessa questão do muito branco, para não ficar algo muito monótono e trazer também essa questão da naturalidade ao ambiente. Que além de todas essas soluções que o Matheus falou, ele também brincou na questão da iluminação, né? Você trouxe gaps, trouxe luminárias e isso deu um charme muito especial para o projeto. Justamente, foi como eu falei. No briefing, a questão da modernidade foi muito bem pontuada, sabe? Então, a gente trouxe rasgos no gesso, gaps, pendentes e lustres mais modernos justamente para pontuar essa parte. No ripado ali tem uma parte trazendo, remetendo o ouro, que é o mesmo ouro que está nos pendentes também, no lustre ali, entendeu? Justamente para remeter mesmo essa questão da própria modernidade mesmo e o luxo do apartamento. E quando tem essa solução de iluminação, quando você joga numa parede 3D, essa parede, ela acaba tendo uma projeção de qualidade e também de beleza muito maior, né? Sim, sim. Toda a questão do jogo de luz e sombra faz diferença para o ambiente, né? Você consegue dar um pouco de vida a mais ao ambiente sem deixar ele perder toda a elegância. E o legal que eu achei, gente, que na cozinha ele já usou um revestimento nas paredes que ficou completamente diferente pelo resto da casa. É, sim, sim. Na cozinha a gente optou por usar esse revestimento, que é um revestimento clássico, porém com topo de modernidade, remetendo também o dourado, né? Com os veios naturais das pedras, né? Chegando na parte da pia, a gente trouxe a bancada toda em quartizito, com os rodabancas altos também em quartizito e ele pegando a parede inteira toda no quartizito. Olá, se você gostou dessa decoração desse lindo apartamento, você vai ficar curioso que logo, logo, em breve, ele vai estar mostrando para a gente o restante do apartamento que está neste momento em obras, né? Sim, sim. O apartamento, ele se conta em algumas partes, em obras, né? A parte de quarto, a parte mais íntima, mas a parte social já está toda pronta, faltando os mínimos detalhes de maçonaria dos quartos. Gente, tá vendo que apartamento lindo? Eu sou apaixonado por apartamento decorado e que sirva para você se inspirar em sua casa, né? Muito obrigado, Design Interiores, Matheus Carvalho, pela participação aqui hoje, trazendo esse belíssimo projeto decorado. E você de casa gostou do programa Imóveis em Foco de hoje? Infelizmente, chegamos ao final dessa edição, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, arrobaimóveisemfoco e também lá no Tribuna Online, acessar essas duas edições, inclusive essa de hoje, tá bem? Então, já sabe, nos compromissos, todo sábado, 8h30 da manhã e na segunda, 1h da tarde. Comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT. Aguardamos você, hein? Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri